Agora não Vai ser, vai ser, vai ter que ser, vai ser faca molada Um brilho cego de paixão e fé, faca molada Deixar a sua luz brilhar e ser muito tranquilo Deixar o seu amor crescer e ser muito tranquilo Brilhar, brilhar, acontecer, brilhar, faca molada Irmão, irmã, irmã, irmão de fé, faca molada Dar o trigo e refazer o pão de cada dia Dar o trigo e refazer o pão de todo dia Brilhar o vinho e renascer na luz de todo dia Brilhar o vinho e renascer na luz de cada dia Até a fé, paixão e fé, a fé, faca molada O chão, o chão, o sal da terra ao chão, faca molada Deixar a sua luz brilhar e ser muito tranquilo Deixar o seu amor crescer na luz de cada dia Vai ser, vai ser, vai ter que ser, vai ser, vai ser Aba uma cordalha Eặngimentos Se inscreva no canal 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 Deixaram de existir amizade Palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente insiste em viver E não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem ser coisa normal Há um menino, há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração Toda vez que o ato do balanço ele vem pra me dar a mão Há um passado no meu presente, no sol bem quente lá no meu quintal Toda vez que a bruxa me assombra o menino me dá a mão E aí E aí Tchau, 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 tchau Bola de beia, bola de gude, o solidário não quer solidão Toda vez que a tristeza me alcança o menino me dá a mão Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração Toda vez que o ato do fraquejo ele vem pra me dar a mão Tchau, tchau, tchau Até a próxima Sim, sim.